Olá! Você já ouviu falar sobre neurosemântica? E você conhece como ela pode ser aplicada na liderança para que os líderes possam ter melhores resultados com as suas equipes? Se você nunca ouviu falar sobre isso, você precisa continuar assistindo esse vídeo, porque eu vou te explicar aqui não só o que é, mas te dar muitos exemplos de como isso pode revolucionar completamente a forma como um líder consegue construir resultados com a sua equipe. Eu sou Gilberto de Souza, sócio-fundador da Nortos, uma empresa especializada em criar soluções para os desafios contemporâneos para o mundo da gestão e liderança. Neuro significa a parte neurológica, as redes neurais que estão em todo o nosso organismo, em todo o nosso corpo. De uma certa forma, é como o nosso corpo reage às circunstâncias da vida. Agora, a parte semântica vem do significado. Semântica é o estudo dos significados, cores, símbolos, palavras. Na medida que nós estamos diante de uma determinada situação, de acordo com o que aquilo significa para a gente, o nosso corpo tem uma reação espontânea, gerando hormônios e gerando comportamentos diante daquela situação. Então, vamos analisar o seguinte. Uma pessoa que vai para a sua empresa todos os dias e para ela trabalhar significa uma guerra, o significado que ela dá para o trabalho é de guerra. Significa, então, que o corpo dela se prepara todos os dias para uma guerra. Não atua, ela vai liberar muito cortisol, muita adrenalina. Por outro lado, uma outra pessoa que pensa o seguinte, puxa, trabalhar para mim significa diversão, significa alegria, me conectar com os meus amigos, essa pessoa vai relaxada para o ambiente de trabalho. Neurosemântica, então, é o estudo que mostra como o corpo de uma pessoa reage a determinados estímulos, fruto de toda a bagagem que ela já tem registrada no seu sistema nervoso. Todas as memórias, todas as experiências de tudo que ela já viveu em algo semelhante. E como aplicar neurosemântica na liderança? Na medida que um líder aprende sobre como essas coisas estão acontecendo, porque, veja, nossa mente está dando significado a tudo. Se você olha para uma rosa, você fala bonita, feia, alta, pequena. Se você olha para uma comida, você pode falar deliciosa, horrorosa, amarga, doce. Nossa mente, toda hora, está dando significado para as coisas, baseado nas experiências do passado que a gente carrega. Isso está acontecendo com todos os seres humanos. Quando a pessoa entra para trabalhar, quando ela vai fazer parte de uma equipe, quando ela recebe uma missão, quando ela tem um projeto para executar, o que aquilo significa para ela, determina e muito o nível de produtividade, efetividade, engajamento que ela vai ter naquela tarefa, naquela função ou naquele projeto. Se um líder está ciente disso, ele sabe criar, por meio da sua linguagem, um ambiente de significado que as pessoas falam Uau! Quero dar o meu melhor nesse projeto, quero dar o meu melhor nessa tarefa, porque ela vai ser muito importante. Além disso, eu posso me desenvolver enquanto estou fazendo isso aqui. Um líder, quando aprende neurosemântica e sabe aplicar os conceitos de neurosemântica, cria um ambiente onde há, naturalmente, mais engajamento, mais efetividade e mais realização das pessoas, enquanto elas fazem o que elas precisam fazer. Neurosemântica é um assunto fundamental. Ao longo desses 20 anos, na medida em que eu venho trazendo esse tema para presidentes, diretores e gerentes de empresas nacionais e multinacionais, eles ficam encantados, e não só ficam encantados, mas eles começam a compreender por que muitas vezes algumas coisas não acontecem como eles imaginavam. Simplesmente porque o significado que as pessoas estavam dando para aquele projeto, para aquela tarefa, para aquela função, para aquela atividade, não as engajava, não dava para elas o sentido de tenho que fazer o meu melhor aqui. Então, na hora que você entende isso, isso é a parte neurosemântica, ou seja, os nossos neurônios, as nossas redes neurais, se configuram de uma determinada forma diante de um estímulo, porque aquilo significa para a gente ou uma grande oportunidade, ou de repente uma grande ameaça. Na hora que um líder compreende que a linguagem que ele utiliza, as palavras que ele utiliza, e a linguagem verbal e não verbal também, a sua postura, o seu tom de voz, a forma como gesticula, na hora que ele compreende que tudo isso está ativando nas pessoas, redes neurais que vão gerar comportamentos, ele começa então a ficar mais cuidadoso, ficar mais atencioso sobre como ele vai compor a contextualização daquele projeto, daquela ideia, daquela atividade que precisa ser executada, de modo a gerar nas pessoas um uau, eu quero fazer isso, eu quero fazer muito bem feito. Sempre brinco que as pessoas me perguntam, Gilberto, como é que eu faço para tirar o máximo das pessoas da minha equipe? E eu brinco, você tem que assaltar as pessoas. A pergunta não é como é que eu faço para tirar o máximo das pessoas, a pergunta é, como é que eu crio as condições para que as pessoas queiram oferecer o seu máximo? E neurosemântica é o caminho para isso, e é isso que a gente aplica nos programas em companhia e abertos da Norte. Se você curtiu, quer saber mais sobre isso, deixa aqui a sua pergunta para que a gente possa criar um novo vídeo respondendo as perguntas que você queira saber sobre o conceito de neurosemântica aplicado à liderança. Se você acha que esse conteúdo pode ser útil para mais pessoas, compartilha com essas pessoas, porque o nosso objetivo aqui é contribuir com o maior número de pessoas possível. Até quarta-feira que vem, te espero aqui. Um abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau.